Olá, eu sou a Tita e hoje venho responder a mais uma tag. E a tag que eu trago hoje chama-se Iraquia Literária. E foi criada pela Andrea, do Mr. Margo Books. Eu penso que tenha dito bem o nome, senão desculpa a Andrea. E eu achei que era muito interessante. Ela não me taguiou, ou melhor, ela taguiou toda a gente. Portanto, eu aproveitei. Bem, temos 11 categorias relacionadas mais com princesas e que temos que associar a cada livro. Então, vamos começar. Rex, que livro impera a tua estante, quer por tamanho ou importância? Bem, eu escolhi por tamanho, escolhi o Decker de Copperfield. Ele é mesmo muito grande. Ele tem, se não estou a erro, mais de 750 páginas. E, portanto, é o meu maior livro. Depois, Criados. Sempre aqui para servir. Qual o livro que não abdicarias da tua estante, ou sem o qual não poderias viver? É difícil escolher só um. E, portanto, o que eu tenho aqui é o primeiro de uma trilogia. A trilogia Seven Waters. Eu adorei. Já se passaram alguns anos desde que li e reli. Porque esta trilogia foi uma das quais que eu reli várias vezes. Mas, adoro e, pronto, trilogia Seven Waters. Depois, Príncipes e Princesas. Qual o livro que, em seguimento do imperador, é o mais importante para ti? Pois, mais uma vez, é muito difícil escolher só um livro. E, desta vez, para não repetir, escolhi outro que é importante e que marcou o meu gosto pela leitura numa fase já mais adolescente e adulta. E é nada mais, nada menos que A Senhora da Magia. O primeiro volume das Brumas da Falon, da Mayra e Simon Bradley. Eu estou farta de falar que é da Seven Waters, que é das Brumas da Falon. E, sim, este foi o livro. Eu devia ter uns 13 anos quando o li, pela primeira vez. E adorei. E, quando percebi que isto era uma série que tinha continuação, pedi na altura ao meu pai para me comprar os restantes. Porque eu queria saber o resto da história e tinha adorado. De maneira, é um dos mais importantes para mim. Rainha. Porque nem só de rainha, sem sonsas, falam os livros. Qual a personagem mais badass da tua estante? Aqui, o que me lembrei foi da Makayla Leite. Da série Fever. Ela começa neste primeiro volume. Uma rapariga muito fútil. Gosta de cor de roça, assim, coisinhas fofinhas, assim nada. E, na continuação da série, na sua evolução, eu li neste momento até ao quinto. E, apesar de o quinto livro não ter sido um dos meus preferidos, é impressionante a evolução que a Mac faz ao longo dos cinco livros. Torna-se numa rapariga desinteressada e muito sonsa e muito infútil. Para se tornar numa mulher com garra, sem medo, pronta para lutar. E, portanto, ela depois, mais para a frente, anda a matar coisas. Eu não quero especificar para não fazer muitos spoilers. Mas é das mais badass das minhas estantes. Castle, Sweet Castle. Qual o lugar literário onde gostarias de ir ao Fever? Sem sombra de duva das Seven Waters. Eu tenho uma paixão por Seven Waters. É certo que não leio a trilogia original, não releio-os há alguns anos, mas está sempre no meu coração Seven Waters. Fiel Escudeiro. Qual a personagem da tua estante com a qual gostarias de trafar a missada? Pois bem, é uma personagem um bocadinho diferente das personagens que... que poderiam ser... que poderiam ser escolhidas, mas vou escolher o lobo da... da série... A saga do assassino e do regresso do assassino, que é depois a continuação, O Lobo Olhos de Noite, se não estou em erro, que é esse o nome, é espetacular. Ele comunica através da manha e é... é muito... é uma personagem muito interessante, muito rica. Portanto, O Lobo Olhos de Noite. Amor proibido. Qual o livro da tua estante que tens vergonha de dizer que leste, ou qual o teu amor platónico literário? Pois bem. Fregonha, fregonha. Eu não tenho vergonha de ter lido livros. Livros, em certa altura, da minha vida. Posso ter gostado, posso não ter gostado. Alguns poderão ter sido um erro de compra ou um erro de leitura, porque não retirei prazer de ler. Portanto, vou escolher o meu amor platónico. E é nada mais, nada menos que o Lucifer da trilogia e da série de sóias negras da Anne Bishop. Eu comecei a ler... Normalmente as pessoas gostam mais do irmão, do Damon, se não estou em erro, que é esse o nome. Mas eu comecei a ler Anne Bishop. Não por este, eu baralhei a ordem das coisas. E comecei a ler com A Teia dos Sonhos, se não estou em erro. Que é um que tem pequenas, tem cerca de 4 histórias. Uma passa-se antes, outra passa-se depois, outra passa-se durante a trilogia e eu comecei até aí. E uma das histórias é centrada no Lucifer e na sua mulher, que eu penso que é a Merian. E mostrou uma faceta do Lucifer muito... Ele é professivo, é, ele é macho dominante, mas é também muito fofo e muito querido e pronto. É um dos meus amores platónicos, porque poderia mencionar mais. Depois, Conselheiro do Reino. Qual o personagem, livro, que jamais te fez pensar? Pois bem, este é um livro que é importante para mim. Pela altura em que eu li, marcou a minha adolescência. Estou a falar da Lua de Joana. Como eu já disse também várias vezes, marcou mesmo a minha adolescência, a forma como a pessoa encara a droga e a toxicodependência. E, portanto, sem dúvida, tenho que falar na Lua de Joana. Depois. Biarque, o teu futuro marido e rei, que personagem não gostas, mas ainda assim tens de lidar, pois faz parte de um dos livros da tua vida. Esta foi fácil. Aguí na Fier das Brumas da Falou. A sério, eu odeio esta flana. O meu sim de baixo está em obras e pronto. Agora tenho que parar a gramar. Que o tubo, tubo, tubo. A ver se pára um bocadinho. Como eu estava a dizer, a Gwyneth Fier das Brumas da Falou. Ela é tão estúpida, tão parfa, tão sei lá, que eu tenho vontade de dar um par de estalos na flana. A sério, personagem mais estúpida, mais parfa. É pá, não sei. É mesmo um ódio de estimação. Se ela não existisse, não se tinha perdido nada. Enfim, continuando. Sheen Subse My Son. Qual a personagem com mais classe ou mais tia da tua estante? Esta foi relativamente fácil também, que quando fui o vídeo da Andrea, ainda ela andava a procurar na estante e eu lembrei-me da personagem. Aí fiz o choque da Fop. Pois é, é mesmo a personagem mais tia que eu tenho na minha estante. Aquela que anda sempre toda arranchadinha. Preocupa-se muito com a imagem. Mas também, ao mesmo tempo, é também uma personagem que é querida. Portanto, cá está. E por último, a mais bela do reino. Qual a capa mais bonita da tua estante? Pois é, outra categoria para a qual eu podia indicar vários livros. Mas uma das que, para mim, é uma das mais bonitas é esta edição do perfume. E principalmente porque tem cabelos formais, eu adoro cabelos formais. E pronto, além dos cabelos formais, tem um fundo formalho, depois com o branco. Não sei, eu adoro esta capa. E é uma das, para mim, das mais bonitas. E depois atrás ainda tem o pormenorzinho da mão com a roça. E pronto. E foi esta a minha escolha. Espero que tenham gostado. Se ainda não responderam a esta tag, respondam que é interessante. Eu gostei muito. Tem perguntas, um tanto ou quatro oracionais, diferentes daquelas que estamos habituados a fazer. E pronto. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Ponham like se gostaram do vídeo. Subscrevam o canal. E tchau, até à próxima.